Domingo Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Se amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo que você tem de melhor Pior é te perder Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga E que é ferida E que até hoje Não cicatrizou Se amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola teu rosto no meu Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem de melhor Se tudo você tem de melhor Pior é te perder Cara teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem de melhor Pior é te perder Se tudo você tem melhor, pior é te perder Tudo que eu posso querer, se tudo você tem de melhor Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor Dormir